O que nós temos agora é que procurarmos melhorar cada atleta, cada setor, para que nós possamos sair dessa situação. Eles estão cientes da dificuldade que tem pela frente, mas estão empenhados a melhorar a cada vez, porque eles sabem que a grandeza do Figueirense vão melhorar a cada dia, isso eu tenho certeza. Se você é torcedor tem que entender que o seu time é enorme, o Figueirense nunca poderia estar nessa situação. Então é maravilhoso poder estar aqui, indiferente da situação, e nós vamos lutarmos para conseguir reverter isso a cada minuto, a cada segundo. E com os atletas que nós temos aqui, se possível, nós acharmos que é bom, e o clube ter essa condição de trazermos alguém para nos ajudar, será ótimo. Desde que esses atletas estejam em condições de jogo, para poder chegar aqui e nos ajudar. Se não, se for para demorar muito, aí não dá tempo. Então nós preferimos lutar com o que nós temos aqui. O que nós temos aqui? 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 O que é isso?